Como o mundo mudou, não é mesmo? A frase é clichê, mas a tecnologia ou nos beneficia ou nos causa malefícios. O mercado de trabalho está competitivo em alguns setores, em outros, falta profissionais qualificados. E os processos seletivos são fundamentais para a sobrevivência de qualquer empresa. Mas nem sempre elas acertam no modelo de avaliação na hora de ver um currículo ou fazer uma contratação. O modo mais comum é vindo no papel o que o candidato tem a oferecer. E se for interessante, a empresa o chama, ele participa de uma dinâmica individual ou de grupo e, por último, faz uma entrevista. Mas agora, alguns setores de recursos humanos estão analisando as redes sociais do candidato. A assistente administrativa, Yara Abreu, acredita que foi contratada pelo currículo. Eu acho que não, porque, assim, todas as empresas que eu já fui contratada, que eu trabalhei, eu nunca tive contato com ninguém da empresa, não tinha redes sociais de ninguém. Então, acredito que eu fui contratada pela avaliação currícula mesmo. Já foi tempo, Yara. Já a assistente comercial Isadora Alves fala o que ela pensa que pode influenciar na hora da contratação. Afinal, as redes sociais podem ser o reflexo da personalidade do candidato. Acho que atitude, comportamentos, creio também que o meio que você convive, quais as pessoas. A diretora de uma empresa de comunicação, Cintia Noleto, diz que esse mundo virtual é bem observado na hora da contratação. Nada escapa dos olhares curiosos dos contratantes. Também olhamos as redes sociais, Facebook, Instagram, acompanhamos a questão de, já que chamamos quando tem um WhatsApp, acompanhamos os estados do WhatsApp, para ver o que posta, como posta, qual o linguajar, o estilo de foto que posta, quais são os tipos de comunidade ou coisas que segue. Porque hoje as pessoas colocam tudo nas suas redes sociais. Então, você acaba percebendo um pouco do perfil do candidato através das redes dele. Nós já tivemos candidatos que postam fotos com armas. Foto com arma não, né, meu amigo? O site Incrível Clube informou que pelo menos um terço dos recrutadores visita os perfis dos candidatos a vagas nas redes sociais. E agora, você vai saber o que eles analisam. O primeiro item listado pelo site é a veracidade das informações do currículo. É que muita gente mente. Ainda que pouco, na hora de inserir informações sobre os próprios hábitos, interesses e experiência profissional. Mas nas redes sociais, é fácil descobrir se o candidato é preguiçoso, se gosta de publicar bobagens a cada 15 minutos e se é entusiasta dos conteúdos de baixa qualidade. O segundo item analisa se você é uma pessoa séria, ou melhor, em que você gosta de investir o seu tempo. Que tipo de compartilhamentos você faz? O terceiro item trata-se do nível ortográfico e de formação. Cerca de 66% dos recrutadores afirmam que a gramática é o ponto mais importante durante as pesquisas feitas nas redes sociais. À frente de uma empresa de comunicação, Cíntia Noleto, observa muito bem esse item. Nós olhamos um pouco, além do linguajar, a forma de escrever, porque hoje, infelizmente, como nós trabalhamos com a parte de jornalismo, se nós não temos pessoas que escrevam bem, e com as redes sociais as pessoas abreviam muito e acabam levando isso para o seu dia a dia. Então, acaba tendo erro de português. Então, a linguagem, se usa uma linguagem muito coloquial, se usa uma linguagem muito agressiva com certas coisas. A quarta observação é muito importante. Se você é daqueles que adoram postar conteúdos racistas ou homofóbicos, mesmo que seja uma mera brincadeira, pense que as empresas não querem ligar a própria imagem a funcionários preconceituosos e vão evitar que colegas de trabalho sejam desrespeitados. Sacou? Pois é. Vamos ao próximo item. A quinta informação analisada é sobre tendências. Aqueles que costumam publicar vídeos provocativos ou participam de grupos pornográficos e até formados por gente que gosta de infringir leis, já sabe, né? Cuidado com os prints. Eles podem acabar com a sua reputação. E é preciso muito cuidado com isso. A mentora de carreiras, Cindy Abressan, diz que hoje em dia a maioria das empresas não dão referências de ex-funcionários, um dos motivos da análise curricular ser feita na internet. Entenda. Isso se tornou um problema legal, porque existem processos, inclusive, de candidatos contra ex-empresas, empresas que eles já atuaram, que falaram alguma coisa que possa denegrir ou impedir a volta dele ao mercado. Então, hoje, as empresas não dão referências de ex-colaboradores. Na sua grande maioria, mesmo quando a demissão foi por justa causa, o que a empresa faz é falar que não há nada que comprometa o nome desse ex-colaborador e pronto. Porque ela também não vai se envolver. Até pensando na ideia de que ele pode ter mudado, de o que é uma justa causa para uma empresa pode não ser para outra, depende da cultura, depende de um conjunto de fatores. Agora chegamos à sexta observação, uma das mais polêmicas. Você é muito festeiro? O setor de recursos humanos também observa isso. Porque a associação que se faz é que uma pessoa, vivendo em um ritmo frenético de balada, será vista como alguém responsável, mas sempre tem aquela pessoa que pensa assim, Ah, eu posto o que eu quiser porque a rede social é minha e meu pensamento ninguém muda. Eu perguntei da mentora de carreiras, Cindy Abressão, o seguinte, eu nunca vou poder colocar uma foto de bebida, aproveitando o momento de descontração, por exemplo? Depende. Porque se eu entro na sua rede social, e mesmo que ela seja privada, isso é questionado. Porque na medida em que você publica alguma coisa, o próprio nome está dizendo, transformou em público. Ainda que o seu público, sejam seus amigos ou não, seja aberto ao público em geral, isso você pode configurar nas opções de cada rede social. A sétima observação é referente ao grau de confiabilidade. Existem pessoas que gostam de compartilhar informações confidenciais sobre o emprego anterior, ou simplesmente falam dos antigos chefes e colegas de trabalho de forma desrespeitosa. E como estamos em ano eleitoral, muita gente que se envolve em política pediu emprego para trabalhar na campanha, não é mesmo? Mas algumas pessoas podem ter ficado de fora, justamente pelo pensamento radical com relação à política. Como explica a mentora de carreiras, Cindy Abressão. Se ele publica muitas questões políticas ou posturas políticas muito radicais, ele vai ter que estar disposto a pagar o preço disso. Porque a empresa pode falar, olha, eu não quero um colaborador tão radical aqui dentro. Não é nem a escolha política dele. É a forma como ele apresenta essa escolha política. O último item é a postura do candidato perante a vida e atividades. Se você não se identificou com nenhum dos itens anteriores, porque não posta nada e só observa, não veja isso como algo tão bom assim, viu? Talvez o enxerguem como alguém que não se interessa nem se motiva por nada. Anotou todas as dicas? Agora é só filtrar e pôr em prática o que lhe convém. Mas não pense você que depois de ser contratado, já pode fazer o que quiser. Já ouviu falar que a vida é dura? O mercado de trabalho também. A supervisora de atendimento do CIE, que é o Centro Integrado Empresa Escola, Leidiane Farias, diz que após a entrevista, o martelo ainda não foi batido totalmente. Presencialmente é importante, né? É importante. O jovem vai lá, se apresenta, né? Para o recrutador, tem aquela entrevista. Porém, posteriormente o recrutador, quase que 90% hoje em dia dos recrutadores, após uma entrevista presencial com o candidato, eles acessam sim a rede social para saber como é que é a vida desse jovem que ele está contratando para a empresa, né? Então, uma coisa casa com a outra. Mas o site Incrível Clube, que colocou esses itens que são analisados pelos empregadores, também dá uma dica valiosa para quem está precisando de emprego e também quem está empregado. Você precisa deixar evidente suas paixões, sobretudo quando elas são ligadas ao trabalho. Assim, a dica é preencher sua página com conteúdos interessantes, não ter medo de compartilhar seus pensamentos e ser, acima de tudo, responsável. Mas não precisa ficar paranoico, pois compartilhar ou não um meme, por exemplo, não será determinante na hora de conseguir um emprego. Basta configurar corretamente suas opções de privacidade nas redes sociais. Reportagem Yuri Carvalho. Tchau. Tchau.